Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações importantes e a principal informação desse vídeo é sobre um início de conversa para uma renovação de contrato com o importante patrocinador do Flamengo. É isso mesmo, é um contrato atual que vai até o fim de 2023, mas por conta da grandeza da parceria, por conta da importância dessa parceria, como deu certo, o Flamengo já está se antecipando e já iniciando conversas para tentar uma renovação de contrato e já antecipar, entre aspas, um novo vínculo com essa empresa. A gente vai falar sobre isso. O Varela, que foi apresentado hoje de maneira oficial à imprensa, também vou trazer informações sobre esse jogador. Como ele está treinando? Agradou? Agradou positivamente, negativamente? Já já vou falar sobre isso. E Pulgar, será que ele vai ser relacionado para o domingo? Temos informações também sobre o lançamento da nova camisa 3 do Flamengo, pessoal. Isso e muito mais em instantes, mas antes, gente, não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas. Vamos ajudar o canal a crescer ainda mais, galera. Eu conto com essa colaboração de vocês. É só você dar o like no vídeo, ativar a notificação. Ah, quer ajudar de maneira financeira? Muito obrigado. Tem o Pix aqui na descrição e também o clube de membros. E um recado especial, a 1xbet é a patrocinadora oficial desse vídeo. Para quem não conhece a 1xbet, é uma empresa global, bookmaker, cooperação com o Liverpool, Barcelona e vários grandes clubes pelo mundo. Eles oferecem grandes ganhos e pagamentos rápidos. Posso garantir, pessoal, é o mais confiável bookmaker que tem no mercado. Tem apostação em futebol, não. Tem esporte também na linha da 1xbet. No futebol tem Campeonato Brasileiro Série A, Série B, Copa do Brasil, Liga dos Campeões, Eliminatórios da Copa do Mundo e muito mais, galera. Copa do Mundo se aproximando e muito mais. É só clicar no link aqui do comentário fixado, se inscrever e utilizar o meu código VENER e aí você terá direito a depósito em dobro em seu primeiro depósito. Beleza? Vamos para as informações. É o seguinte, pessoal. Pela primeira vez, o Pulgar tem chances de ser relacionado para fazer a sua estreia com a camisa do Flamengo. E a decisão sairá no treino dessa sexta-feira. Antes, eu sempre falava aqui para vocês, ó, está descartado. A comissão técnica entende que ele precisa treinar mais. Dessa vez, ele tem chances. E a decisão do Dorival Júnior, juntamente com seus membros da sua comissão técnica, vai decidir se o chileno será relacionado para poder fazer a sua estreia com a camisa do Flamengo ou não. Lembrando que o jogo é no domingo contra o Atlético Paranaense, no Maracanã, válido pelo Campeonato Brasileiro. Vocês não vão confundir. Flamengo pela Atlético Paranaense duas vezes. No domingo e na quarta. Domingo pelo Brasileiro, quarto jogo importante pela Copa do Brasil. E Davi Luiz e Thiago Maia, dois jogadores que, teoricamente, são do time titular ou do time A, estão suspensos para o jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil. Ou seja, podem fazer parte do time B do Flamengo nesse domingo. O Dorival Júnior também vai decidir isso num treino dessa sexta-feira. E quem ficaria fora? Vamos lá. Exemplo. Teoricamente, o Fabrício Bruno é substituto direto Davi Luiz. Ou seja, o Fabrício Bruno, portanto, não seria escalado no time titular, se a gente for pela lógica. E no meio de campo, ele poupando o João Gomes, aí seria Thiago Maia e João Gomes. É Thiago Maia e Vidal, desculpa. Essa seria a dupla de volantes. João Gomes ficando no banco, sendo poupado, fazendo parte do time A. E o Thiago Maia e Vidal jogando juntos. Mas, e aí o Diego Ribas também ficaria no banco de reservas. Mas isso ainda vai ser decidido no treino dessa sexta-feira. E o Varela, galera, foi apresentado nessa quinta-feira de maneira oficial à imprensa. Respondeu algumas perguntas. Disse que dizer não ao Flamengo não tinha nenhuma possibilidade. Assim que ele soube do interesse do Flamengo, ele topou na hora. Disse que o Arrascaeta falou muito bem do Flamengo. Ou seja, o Arrascaeta ajudando também fora das quatro linhas. Só que, Varela, para você jogar, você vai ter que correr muito atrás. Pelo que eu apurei, o lateral direito ainda está devendo nos treinamentos. Chegou muito abaixo num ponto de vista físico e também num ponto de vista técnico. Ou seja, vai ter que correr muito atrás. Ou apenas bater a palma para o Rodinei, que está voando. Segundo o Vidal, Rodinei é o avião do Flamengo. Então, Varela, ou você corre atrás ou não jogará. Porque o Mateuzinho também não está de bobeira, não. Então, o Varela, portanto, nos primeiros treinamentos ali, identificaram internamente que ele precisa ainda recuperar a parte física e também a parte técnica. Beleza? E para o jogo desse domingo terá novidade. A nova camisa 3 do Flamengo será lançada. Eu divulguei nas minhas mídias, nas minhas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, a nova camisa, como que ela é. Porque o lançamento oficial vai ser amanhã, dia 12 de agosto, sexta-feira. Tá bom? O Mercado Livre vai começar a vender a partir das 10 horas da manhã. O Mercado Livre será, entre aspas, a primeira a iniciar as vendas e depois, com certeza, as vozes oficiais também vão iniciar as vendas. E a nova camisa eu não vou mostrar aqui porque eu não sei como é que funcionam essas regras do YouTube. Eu tenho medo de não ter o vídeo monetizado por conta da exibição dessa imagem. Quem quiser ver, é só ir nas minhas redes sociais. Twitter, arroba VD Casagrande. Instagram, arroba VD Casagrande. Tem tudo lá, tudo detalhado sobre essa nova camisa 3 do Flamengo. Eu, particularmente, particularmente, eu gostei, tá? Eu gostei. Só que eu esperava que a camisa 3 fosse ser diferente, supondo, preta, toda preta, igual é a última, a modelo 2022. A camisa 3 está muito parecida com a camisa 1, na verdade. Mas eu não achei ela feia, não. Mas deixe sua opinião aí nas minhas redes sociais quando você vira a imagem da nova camisa 3 do Flamengo. Lançamento amanhã, sexta-feira, através do Mercado Livre. E no domingo, a estreia oficial com a equipe jogando contra o Atlético Paranaense, estreando essa nova camisa 3. E por falar em Mercado Livre, galera, novidades pra vocês. Vamos lá. Lembrando, o Flamengo fechou a parceria com o Mercado Livre no ano passado, em 2021. Uma parceria de 20 meses, rendendo ao todo aí 30 milhões de reais, fora outros detalhes, enfim. Que podem ter ajudado o Flamengo a ganhar um cascalho a mais. Mas, como vocês podem perceber, é um patrocínio de milhões. O Mercado Livre exibe a marca aqui, na parte de trás da camisa, em cima do número. Uma propriedade que é muito valiosa na camisa do Flamengo. Pois bem, o Flamengo, entendendo que essa parceria está sendo um sucesso absoluto, que a marca Mercado Livre é uma marca muito grande, não só no cenário, no território brasileiro, mas no cenário mundial, tá? É uma marca muito conhecida, é uma marca que tem uma credibilidade muito grande. Entende que já precisa dar os primeiros passos pra conseguir uma renovação de um contrato com o Mercado Livre. E esses primeiros passos já foram dados pela diretoria, pelas pessoas responsáveis por essa negociação. Conversas foram iniciadas para renovar o contrato. Poxa, Venil, o contrato vai até o fim de 2023. Ainda tem um contrato longo. Sim, mas o Flamengo está se antecipando pra conseguir uma renovação de contrato desde já. Se antecipando a isso, pra não ter que chegar no fim de 2023 e tentar uma nova renovação. Então, o Flamengo está se antecipando e iniciando essas conversas com o Mercado Livre pra renovar o contrato. O Flamengo e o Mercado Livre tem uma ótima relação, as pessoas têm uma ótima relação, tá? Isso não vai acontecer de uma maneira chata, sabe? Fazendo uma analogia quando é uma pessoa, um empresário que tem, entre aspas, o poder em cima do jogador e arrasta toda a negociação, o Mercado Livre não vai fazer isso, pelo que eu sei, pelo que eu tenho entendimento das pessoas. E o Flamengo, portanto, dando esse pontapé aí pra conseguir a renovação de contrato com o Mercado Livre. Eu, particularmente, acho que seria um golaço da diretoria do Flamengo, fora das quatro linhas, conseguindo a renovação de contrato. Claro que o valor que o Mercado Livre está pagando ao Flamengo já é alto, sim. Mas é óbvio que o Flamengo vai tentar um reajuste, digamos assim, em cima dessa renovação de contrato. E tem que ter, sim, claro, o 30 milhões ano passado vale menos do que 30 milhões daqui a dois anos. Isso é óbvio, gente, isso é economia. Então o Flamengo vai tentar a renovação, mas na verdade já está tentando, já iniciou as conversas e está tentando, sim, a renovação de contrato com o Mercado Livre. Parabéns à diretoria do Flamengo. Bola dentro, porque isso tem que ser ressaltado. Porque futebol se faz não é só dentro das quatro linhas. Se o Flamengo consegue fazer grandes contratações, se o Flamengo tem um poder financeiro bom, hoje, ajustado, uma saúde financeira boa, é muito graças também a esses patrocínios. E quem consegue esses patrocínios também precisam ser ressaltados. Não podemos esquecer, não é só o departamento de futebol que trabalha. Tem o departamento de marketing, tem o departamento financeiro. Então, bola dentro do Flamengo, bola dentro da diretoria do Flamengo, um golaço. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continuem acompanhando o canal Vinícius Casagrande. Amanhã, sexta-feira, estarei lá no SBT Sport Rio, como sempre acontece de segunda a sexta-feira, a partir de 1h15. Valeu? Tamo junto e fui! Tchau, tchau, tchau.